MÚSICA 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 Bem galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Dark Souls 3 Estrelando aí com outro personagem famoso galera, esse aqui é de jogos, viu? Jogos aí famosos aí da Nintendo, Nintendinho, quem teve o Nintendinho já provavelmente deve ter jogado, conheceu ou pelo menos conhece o personagem E é um cosplay que eu criei galerinha, olha o chicote, olha o chicote dele aí galera, esse personagem é ele, Simon Belmonte galera, do jogo Castlevania aí galera, desse belo jogo Castlevania, sucesso aí da Nintendo, top demais galera, é isso aí galerinha Esse é o Simon Belmonte, esse Simon Belmonte, ele, eu fiz ele baseado no Simon Belmonte no Castlevania japonês, né? Tem o Castlevania japonês e tem o Castlevania americano, americano ele tem cabelo loiro E aqui né, no japonês, né? Ele tem cabelo vermelho, então eu fiz ele baseado no japonês É isso aí galerinha, esse é o nosso personagem da vez, é uma homenagem aí a esse jogo top, que eu gostava demais, Castlevania, Simon Belmonte Vamos utilizar só esse chicote galera, ó, chicotinho aqui, esse belo chicote, essa vestimenta até o final do jogo galera, matando todos os bosses aí do Dark Souls 3 É isso aí galerinha, beleza? E vambora! E vamo lá galerinha, não esqueça da chinelada no joinha, quem não for inscrito e quiser se inscrever, se inscreva E vamo que vamo, primeiro boss do jogo, vamo ver o que vai dar galera Eu acho que vai ser meio treta hein, mas tá só no chicote Só com o chicote galera Vamo lá né, vamo ver, vamo ver Vamo que vamo Bom, vou passar isso aqui Vou botar isso aqui E vamo lá Só no chicotinho hein galera Simon Belmonte É Cássio te levando Cássio te levando a Tá aí Oba Cássio te levando a Vem filhão São um Belmonte Aguento ó Eita, que beleza, bela vitória galera, bela vitória do primeiro boss de Simon Belmonte. É isso aí galera, vamos partir para o próximo, e vamos ver como é que vai ser o próximo, e vamos lá, e no próximo a gente volta com mais um vídeo de Simon Belmonte galera, beleza, fui galerinha.